Bom dia a todos. Na aula de hoje, faremos a correção dos exercícios da página 127. Vou fazer um comentário, gente, em relação à questão 1 e a questão está aí. Ah, pessoal, o senhor não passou essas questões? Não tem problema. Eu vou fazer o comentário em relação a elas. Na questão 1, fala assim, explique o que é a grandeza física força. O que a gente entende por força? Força? Será aquilo que a gente tem? Poder pegar uma cadeira e puxar? Pegar um peso e ser força? Fisicamente falando, força é uma grandeza capaz de modificar o movimento de um corpo. Direção, sentido ou variação de sua velocidade. Ou deformá-la. Então, quando a gente fala na grandeza física, é a grandeza que pode alterar sentido, direção ou gerar uma deformação. Isso que chamamos de força. Na questão 3, ele fala o seguinte, o que é força resistante? É uma força representativa que, ao agir no corpo, causa o mesmo efeito que o conjunto de todas as forças. Por exemplo, aqui está o 4. Aqui está o 4. Estou pressionando ele para cá. Eu, aqui, estou aplicando uma força. Observe que eu tenho três dedos. Vou botar aqui, esses dois dedos, pressionando. Esse pressiona, esse pressiona. A força resistante é o resultado desses dois dedos pressionando aqui contra o quadro. Isso que é uma força resistante. Já na questão 5, ele fala assim, uma força de módulo 10 N e outra de módulo 12 N são aplicadas simultaneamente a um corpo. Qual das opções abaixo apresenta uma possível intensidade resultante dessas forças? Bem, coloquei o seguinte, a força resultante terá módulo variando entre a menor força possível, é a maior, menos a menor, 12 menos 10, 2 N. Caso em que os sentidos das forças são opostos. E pode ter a maior força possível, quando você tem ambas indo o quê? Na mesma direção. O que acontece aqui? Por que menos? Uma vai para um lado. Imagina aqui, esse piloto aqui é uma força, esse piloto é outra força. Estão em sentidos o quê? Opostos. Aqui você tem a menor força possível. Aqui é a maior, menos a menor. Então, se ambas estiverem indo no mesmo sentido, você terá a maior força possível, que no caso é 12 mais 10, que vai dar quanto? 22 N. Caso em que os sentidos das forças são os mesmos. Qualquer outro valor entre esses valores é possível, dependendo do ângulo entre eles. Dessa forma, a maior força possível e resultante está entre 2 e 22. Aí, eu tenho 0. 0 não está entre 2 e 22. 1 não está entre 2 e 22. 15. Ah, 15 está. 15 está entre 2 e 22. Então, a resposta é a letra E. Por que a letra E? Porque na letra D é 24, maior do que 22, e na letra E é 120. Eu botei E ali, gente, perdoe. Não é a letra E, não. É a letra C. Porque E é 120. A E que é 15. Perdoe. A corrente de espaço correta é a letra C. Na sexta questão. Num trecho de estrada sem calçamento, um veículo está atolado na lama. Para tirá-lo daí, um guincho aplica no veículo com um cabo de aço, uma força F de 950 N. Com base no texto, analisa a afirmação a seguir. A informação contida nessa igualdade, força igual a 950 N, está equivocada? Sim, está equivocada. Por que? A afirmação está correta. Aí ele fala, a afirmação está correta? Ou seja, a informação contida nessa igualdade está equivocada? Sim, está equivocada. A afirmação, então, está correta. Por que a afirmação está correta? Pois a igualdade exige que os dois termos sejam iguais. Isto é, se um dos termos representa um vetor, O outro termo também precisa ser uma grandeza vetorial. Nesse caso, o segundo termo, que é a 950 N, representa o módulo da força. Logo, a informação necessita de complementos. Porque força não é só uma intensidade, ela também tem direção e sentido. E não foi dado isso. Logo, a informação está equivocada. A segunda afirmação, a partir do instante que o veículo começa a ser deslocado, A força aplicada pelo cabo de aço é a única força que age no veículo, Essa questão está errada. Por que? Por que ela está errada? Pois existem outras forças agindo ali. O cabo de aço está puxando. Vamos pensar o seguinte, aqui é o chão, aqui é o carro. O cabo de aço vai puxar o carro. Vai puxar o carro. Só que o chão está gerando uma força contra o carro. Dessa forma, o carro está sendo puxado pelo guindage, pelo guindage, mas o chão está gerando uma outra força, chamada força de ataíto, que é uma força contrária ao sentido do movimento. Ele não levou em consideração essa força de ataíto. Por isso, a questão está incorreta. Na sétima questão, fala assim, Devido à correnteza das águas de um rio, um barco está amarrado por duas cordas, que aplicam nele as forças 40 N e 30 N. Então, força 1, 40 N. Força 2, no caso, 30 N. Na figura está representada as direções e o sentido das forças que andam no barco. Você tem uma força 1, uma força 2, geral, e uma força 3, que é o que está amarrando o barco. Sabendo que dessa forma o barco se mantém em repouso, determina em N o módulo da força F e 3 aplicada pela água no barco. A corda não mantém equilíbrio? Então, pela regra do problema, paralelograma, aqui você vai ter uma outra força, vou até botar aqui, aqui você vai ter uma outra força, que é a força resultante entre F1 e F2, que tem a mesma intensidade de quem? Que é F3, para manter F3 em equilíbrio. O que então você vai fazer agora? Você vai calcular a força resultante entre quem? Entre F1 e F2. Como o ângulo aqui é de 90 graus, a força resultante é? Força 1 ao quadrado mais quem? Força 2 ao quadrado. Dessa forma, a força resultante é 40 ao quadrado mais 30 ao quadrado. 40 elevado a 2, 1.600. 30 elevado a 2, 900. 1.600 com mais 900, 2.500. Raiz quadrada de 2.500, 50 N.